Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. A receita de hoje é uma sobremesa gelada para você fazer em épocas de fim de ano, datas comemorativas, finais de semanas. E nós vamos usar a fruta do abacaxi no meio, sem enrolação. Vamos já para os ingredientes? Aqui no meu liquidificador eu vou colocar 200ml de leite quente e vou colocar um cocotinho de gelatina sabor abacaxi. Vou tampar, deixar bater um minuto ou até dissolver todo esse pó. Bom gente, deixei um minuto. Agora eu vou colocar uma caixinha de leite condensado de 395g ou uma latinha. E aí, como está o clima aí na sua região, gente? Está muito quente aí? Aqui eu moro no interior do estado de São Paulo. Estava muito quente ontem, amanheceu hoje, mas está mudando o tempo. Está ventando, fechando o tempo. Eu acho que vai vir chuva, hein? Vou colocar uma caixinha de creme de leite de 200g. Aqui eu coloquei um pacotinho de gelatina incolor sem sabor 12g. Acrescentei 5 colheres de sopa de água. Misturei, deixei hidratar por 5 minutos e levei ao microondas por 15 segundos. Vou colocar aqui, que juntamente com a outra gelatina, que é o que vai endurecer a receita. Vou raspar bem aqui. Nós vamos fazer com a fruta do abacaxi de um jeito bem diferente. E para finalizar essa parte aqui, eu vou colocar uma xícara de 200ml de leite em pó. Agora eu vou tampar o meu liquidificador. Vou deixar bater uns 3 minutinhos ou até ficar homogêneo. Ficou 3 minutinhos, gente. Ingredientes bem misturados, agora eu vou levar para a minha forma, tá? Bom, gente, aqui eu tenho um abacaxi em calda. O processo para fazer esse abacaxi, ele vai estar na descrição desse vídeo, tá? Como que é o processo certinho. Eu escorri a água, escorri não. Eu guardei a água e depois eu vou utilizar aqui em casa, tá? Está bem molinho. E agora vamos para a próxima etapa. Bom, eu tenho uma forma aqui de plástico mesmo. Eu vou untar. Um pouquinho de óleo. Vou passar por todas as extremidades, tá? Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse abacaxi aqui, ó. Aqui no fundo, ó. Aí depois nós vamos colocar o creme aqui por cima. E esse abacaxi vai continuar aqui no fundo. Aí quando você desenformar, ele vai ficar por cima da receita. Eu já fiz uma receita quase parecida com ela. Um pouquinho diferente, tá? O abacaxi que eu comprei, ele estava já bem maduro. Então ele ajudou bem no processo. Uma ideia também aqui, se você quiser, se você não quiser fazer isso daqui, ó. O que você pode fazer? Você bate tudo, coloca o abacaxi no meio e bate. Depois você só despeja na forma e leva para gelar. E agora eu vou colocar o creme aqui, ó. Ó. Se você fizer essa receita, me mande foto lá no meu Instagram. Que eu vou te marcar em todas as minhas redes sociais. Eu faço um post e me marque. Arroba receitas canal Rodrigo Zilio. Tem alguns lugares que o abacaxi não deixou o creme penetrar. Então, eu vou aqui com o auxílio de uma mulher. Vou mexendo assim, ó. Pra quê? Para o abacaxi deixar o creme penetrar. E agora eu vou levar para a minha geladeira. Umas duas, três horas, tá? Eu já volto. Nossa receita já está bem geladinha. Bem firme. Agora eu vou desenformar com uma faquinha sem serra. Aí eu passo bem rente assim, ó. Vou passar também aqui no meio. E agora eu vou desenformar. Vamos lá? Esperar agora soltar, né? Esperar o ar sair. Olha lá, está soltando, ó. Aê, gente. Aí, ó. Olha a nossa receita. Agora eu vou tirar um pedaço aqui. É normal quebrar, tá, gente? Tirar um pedacinho maior. Ó. Ó. Aí, ó. 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 Tá aí, gente. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.